A polícia militar foi acionada para checar uma ameaça dentro de escola, depois que aconteceu em São Paulo, quando aquele maluco lá de 13 anos matou a professora de 71 facadas e só não matou outra professora porque a professora de educação física deu um mata-leão nele e daqui a pouco você vai ouvir o depoimento das sobreviventes. Eu tenho uma reportagem preparada pela Record com as sobreviventes, inclusive a professora que deu um mata-leão. Vou trazer para você daqui a pouco. Até helicóptero foi acionado por uma ameaça em uma escola pública aqui da região. Alô, Wesley Lemos, qual a informação? Conjunto Palmares, em Arapongas, aqui na nossa região. Então, a polícia militar foi acionada até essa instituição de ensino. A movimentação muito grande de viaturas por lá, também helicóptero do BP Boa foi até o local. As informações que nós recebemos, Parra, que um aluno teria ameaçado outro de morte dentro da escola. Uma informação realmente chocante, mas ele teria ameaçado outro aluno e ainda teria dito que não atiraria em respeito aos professores. Segundo algumas pessoas que estavam ali pela escola, eles teriam visto uma arma com esse aluno. Ainda não sabemos se seria realmente uma arma de fogo ou uma arma de brinquedo, um simulacro. A polícia já teria detido, então, esse jovem que realizou essas ameaças. Ele foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. E uma busca intensa foi feita em volta da escola para tentar encontrar esta arma. Mas, até agora, nada foi encontrado. A ocorrência ainda está em andamento. A polícia, até agora, não passou muitas informações do que teria acontecido em Arapongas. Mas a movimentação de viaturas, de helicóptero e do BP Moa, intensa por lá, depois desta ameaça que teria sido feita. E, claro, os pais ficaram assustados, ainda mais depois do que aconteceu na capital paulista. E foram para a escola, aflitos, para ver o que estava acontecendo. Um momento de muito temor na escola que fica em Arapongas e, neste momento, a polícia ainda continua trabalhando. Parra. Obrigado, Wesley. Como a gente já falou, a mesma questão do polivalente, que a polícia não pode simplesmente falar Ah, é trote. Ah, não vai dar em nada. Tem que ir lá. Tem que checar. Tem que orientar. Tem que conversar. Aliás, a polícia militar podia fazer um trabalho preventivo nas escolas. Chegar lá e conversar com os alunos. Organizar, junto com o Núcleo Regional de Educação, palestras para os alunos. Vamos chamar os pais para responsabilidade. Tem muito pai que não sabe nem que sério que o filho está. Tem muito pai que não sabe quem são três coleguinhas de sala. Tem pai que não sabe qual que é a escola que o filho estuda. Ah, ele estuda aqui no colégio, lá. Não lembro nem o nome. Não sabe o nome de um professor. E acaba dando nisso. Daqui a pouco eu vou trazer para você a reportagem do menino de 13 anos. A mãe relatou para a polícia que desde os 11 anos de idade... 11 anos, cara. 11 anos eu não tinha um pelo no rosto. 11 anos de idade. Ele já planejava esse tipo de atentado contra a escola. Falava em massacre de escola. 11 anos. É por isso que a gente tem que chamar a responsabilidade. O filho tem que estar perto da gente. Embaixo da nossa asa. Protegido. Orientado. Confrontado em amor. Caso contrário, esse tipo de tragédia vai virar rotina como está virando aqui no nosso país. Acontecer só nos estates. Agora está acontecendo por aqui também. Acontecer só nos estates.